Fala aí, galera do YouTube! Estamos aqui para mais uma videoaula para a gente simplificar aquela coreografia que está viralizando nas redes vizinhas e em todos os lugares do Brasil. Hoje, na companhia desses dois maravilhosos, Nathalie Luiz e Daniel Saboia, venham trazer a música Uma Chance, beleza? O nome dos cantores vão estar aqui embaixo e você vai poder ouvir elas e seguir os fatos que a gente vai mostrar agora. Tudo bom? Vamos lá, a gente começa com a direita na frente. Frente, frente, trás, trás. Depois a gente faz uma rodinha, tá? Desta forma. Sete, oito e um, dois, três, quatro. Andar quatro, três, dois e repete. Um, dois, três, quatro. Quatro, três, dois, um. Aqui já vai entrar no Challenge, beleza? A gente vai fazer a mãozinha de por favorzinho. Vai pisar direita e esquerda, ó. Um, dois. Viu que a mãozinha tem esse balsozinho aqui, né? Show. Agora a gente vai fazer bate-bate com o quadril subindo do lado direito. Sete, oito. Um, dois. Vai abrir. Vai dar uma chance pra mim. Vai sacudir a parte do peito. Beleza? Vai fazer subindo uma bandejinha. Três, dois, um. Vai marcar. Frente, frente, boca. Vai fazer um reverso. Vai e volta. Vai abrir lá na direita. E vai cortar. Bum! Vai tirar o shortinho. E vai dar um beijinho. Tamborzinho da Manu Gavassi, ó. Tá, 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 tá. Agora o tempo é chatinho. Mas não precisa seguir na batida, tá? A gente vai fazer, ó. Um, dois. Frente, frente. Desce, desce e chicote. Bum! Fez chicote, vai empinar duas vezes, ó. Um, dois e vai descer três. Um, dois, três. Empina. Um, dois. Desce. Um, dois, três. Terceira vez. Um, dois, um, dois, três. Empina. Quatro, três, dois, um. Chacoalha, chacoalha. E vai voltar pela sua direita com quatro tempos. Sete, oito. Quatro, três, dois, um. Vai fazer tá aí na costa, ó. Dum, 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 dum. Vai subir. Quatro, três, dois, um. De boa. Vai sair. Direita, esquerda, fica dois. Direita, esquerda, direita, fica dois. Vai fazer cima, baixo, cima. E, ó, quatro, três, dois, um. Tamborzinho de novo. E, bum! Beleza? O que eu não passei pra vocês. Antes de começar a coreografia toda e quando termina, tem esse brega funk, tá? Vai marcar três, depois alterna três. Sete, oito. Um, dois, três. Vem, um, dois, três. Dois, três. Um, dois, três. Beleza? No início vai começar a coreografia e agora vai virar a música toda de novo pra começar. Beleza? Espero que tenham gostado do tutorial. Se sentiu dificuldade, só voltar ao vídeo do início, beleza? Ah, aqui embaixo nós temos link pra nossa loja dançar. Curso de instrutores e fiquem ligados que anualmente tem a festa dançar, onde você também pode comprar o seu ingresso. Beleza? Fica de olho nessas promoções, nesses links em tudo e vem pra família dançar. Um beijo e até o próximo vídeo, galera. Finalmente, você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma, a Dança Flix. Você vai dominar todas as técnicas e principais trends pra perder a vergonha e se soltar, seja nas redes sociais ou numa festa. Acesse agora mesmo a Dança Flix e aproveite os conteúdos disponíveis sobre as técnicas de danças, trends e muito mais. Link na descrição. Link na descrição.